A verdade é uma só e não há como duvidar Deixa o sangue circular e vá de rap balançar Porque se na cidade o velho salta é esbogada A polícia, a polícia Mas a única batida que já faz ficar batida Desculpa aí, eu errei a letra Sabe por quê? Porque essa letra do Zé Tarsio em 19... Em 1904, eu não tinha entrado ainda na banda Eu estava com anos de idade Mas o Zé Tarsio já estava aí 1900 e Guaraná de Rosca Então, desculpa aí por ter nocido aí A verdade é uma só e não há como duvidar Deixa o sangue circular e vá de rap balançar Alguma coisa acontece na cidade o velho salta é esbogada A rolar o que é bom A polícia, a batida A polícia, a batida Mas a única batida que jamais se caga Batida, batida, hip hop, mix, anima e boss O vocal, James Brown O vocal, James Brown Tá no novo, maravilha Bairro, cobra, burguês Rapazes e torteiros Grito agora Nossa vez A violência pela rua A defragação da mão De nosso turn também Já chegou na sua esquerda E a moçada se agita em tudo, tem tudo no ar Seja flat, seja branco, seja jovem ou coroa É todo mundo no balanço, numa festa universal É suíbe de primeira, é a verdade nacional Hip hop, hip hop, sujonal e James Brown Hip hop, hip hop, James Brown É hip hop, hip hop, sujonal e James Brown Hip hop, hip hop, James Brown Com o nome é o jogo gravado, temos os puros da cidade São as ruas do sul, paul, sujeito alimentar Há muito tempo nosso som nem é chamado marginal Faça a música na sua, sempre porém, jovem E não importa se os detalhes fazem cara de muda Não adianta atirar do nosso barco A gente fica com as mudanças Pra me dar uma dimensão Escavada, se aguarda, se aguarda, se aguarda, a perfeição De favor, com cuidado, com cuidado